Hoje é dia de mais um react de Teardown Comodis e hoje carros madeirões vão ser jogados contra o monstro laranja e o monstro roxo do Rainbow Friendly. Fala galera, aqui é o Avot e bora começar esse react no mapa natalino, no mapa de fim de ano, jogando carros no monstro laranja. Mano, olha que massa, olha a mordida dele, o cara tem uns baita dos dentão, o ônibus vai lá e vai dar bem na boca dele, foi moído no meio. Carro do peixe, a boca já tá aberta, tá nevando pra caramba, não esqueça, deixa o like e se inscreve no canal, bora direto no meio da boca do monstro laranja. Mano, olha que legal que ficou esse mapa, velho, tá nevando pra caramba e o... Cara, vai ser muito difícil. Como que vai, ó, mas já vi uns resquícios ali, ó. Tem como destruir sim o monstro laranja e eu acho que o segredo é não mirar na boca. Tem que mirar no pescoço pra derrubar a boca, porque se mirar na boca, ele morre em tudo, mano, a mordida dele é infinita. Ó, será que o Sonic vai conseguir? Acelerou, deu de lado. Aí, ó, deu de lado, já melhorou. Por quê? Porque deu uma moidinha nele. Deu uma afetada na estrutura do monstro laranja. Será que o carro do picolé vai conseguir? Cara, a boca dele é forte, mas aos poucos vai quebrando. Aos poucos ele vai conseguindo destruir a boca dele. Pega essa máquina, cara, e taca no pescoço do monstro laranja. Mas no pescoço, na boca vai ser mais difícil. E, ó, não quebra, cara. Quebra muito pouco da boca. Mais uma hora vai ser destruído, mano. Ó, esse busão vai dar uma bugada, velho. Esse busão vai dar uma baita de uma bugada. Ó. Tá destruindo? Aí, ó, agora sim. Agora vamos... Ah, mano, agora que evolui. Tava jogando a bomba lá. Aí, pegou outra bomba. Esses caminhões bombas são muito bons. De lado, ó. Caraca, ele tem um dispositivo que eu não... Caraca, ele conseguiu tirar o caminhão bomba? O caminhão WhatsApp bomba, mano. Ô. O cara conseguiu jogar pra longe sem explodir. Busão escolar tunado. Acelerou. Será que quebrou o dispositivo de morder dele? Ele faz dois carros que ele não morde. Vamos ver. Ah, morde. Ele morde só se entrar bem na boca mesmo. Mano, olha esse tratorzão. Esse é duro, hein? Esse é muito potente. Mas não tem nada mais duro que a boca do monstro laranja, mano. Que isso, cara. Ó, esse carro é novo. Eu nunca vi esse tanque de guerra, mano. Ó, mas o fundo da boca dele já tá quebrado, velho. Ah, tá nada. Nossa. Eu acho que foi colocado a dureza máxima, mano. Não tem o que quebra. Mano, vai ter que apelar. Vai ter que apelar muito. Vai ter que tacar os caminhões mais potentes do jogo, mano. Senão não vai conseguir vencer do monstro laranja, não. No braço. Isso, cara. O braço é fácil. A boca que é difícil. É isso mesmo, cara. Apela mesmo. Apela, senão você não vai vencer. Acelerou. Foi com tudo. Isso aí, mano. Isso aí. Vai quebrando tudo as estruturas dele. Uma hora ele vai cair. Ele tá por pouco. Nossa, agora esse super trator triturador, mano. Ele é muito potente. Vai acabar. O trator triturador vai acabar com o bolso laranja. Acelerou. Girou. E... Não deu em nada. Não deu em nada, mano. Mas ele tá vivo. Esse eu acho que é explosivo. Mano, esse caminhão explosivo. É explosivo? Deixa eu ver. Nossa. Olha a baita da explosão. E pela primeira vez, tirou uma quininha. Mas só uma quininha da boca do bolso laranja. Orange Monster do Rainbow Friends. Mano. E esse amigão aí? Caraca, ele é tu nadaço. Agora você fez a estratégia certa, mano. Agora sim. Tá vivo. Acabou as bombas. Ele vai derrubar o monstro laranja. Finalmente. Vitória. Monstro laranja derrotado. Ó. E só sobrou a boca dele, cara. Que a boca é invencível. Derrotado. Bora pro próximo monstro. E o próximo monstro é o monstro roxo. Ainda do Rainbow Friends. E mano, ele é fino pra caramba. Olha isso. Olha o movimento que ele faz. Ele não parece mais difícil que o laranja, não. Eu acho que ele vai ser mais fácil. Vamos ver. Ó. Nossa. Deu um tapão. Chega pra lá no super busão de dois andares. Vamos ver. Vamos começando com os carros pequenininhos. Os carros mais fracos. E vamos ver a dificuldade que vai ser. Que isso, cara. Já vi que vai ser mais difícil atingir o corpo dele. Por quê? Porque eles dão uns tapão de tudo quanto é lado. Acelerou. Ó o tapão vem. Não vai dar. Mano, o monstro roxo não vai dar. Três carros. Nenhum conseguiu atingir o monstro roxo. Fiquem vendo o tapão que ele vai dar. Ó. Tapão. Ele dá um tapão daqui e outro daqui. Não tem como atingir não, mano. Só se for um carro bem rápido. Ah. Se um pouquinho baixo, ele consegue acertar. Aí. Começou a pelar. Agora o negócio vai ficar louco. Deixe o like e se inscreva no canal. Bora. Galera. Galera. Comente a nossa palavra secreta. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários. Monstro lombriga. Monstro lombriga. Porque esse monstro parece uma lombriga, cara. É uma minhocona tudo enrolada que forma um negócio. Monstro lombriga é a palavra secreta. Vamos ver até onde esse monstro lombriga vai. Uma coisa que eu notei é que parou de nevar, né? Não tá mais nevando. Passou o Natal. Parou de nevar. Ó. Ó. Arrancou uma boa parte ali, mano. Arrancou uma quininha ali. Nossa. Deu direto na bomba. Vamos lá, amigão. Começou a pelar. Agora a gente vai ganhar. Foi. Uia. É muito forte, cara. É muito forte. Começou com os caminhões do exército. E esse é tu nadão. Primeira vez que o tapão não funcionou, hein? Primeira vez que o tapão do monstro roxo não funcionou. Do purple monster. No olho. No olho. No olho. No olho. Nossa. Deu direto no olho do monstro roxo, mano. Agora vai começar a brincadeira. Caminhão de propano. Não bate. Não bate, cara. Não bate. Se bater e explode, acaba a graça. Caminhão da bomba propano LTD. Vamos ver a destruição que vai causar. Acelerou. E foi de lado. Foi de lado, mano. Não adiantou nada. Vai lá. Esse tanque de guerra é o mais forte de todos. Acelerou. Levou um tapão. E foi para o final do mundo. Que isso. Busão escolar. Vamos lá, busão escolar. Você podia destruir, né, cara? Ele causou um mega dano ali. Arrancou o braço dele. Arrancou metade de uma perna dele, né? O fim do monstro roxo está chegando, galera. O fim do monstro. Ele já está com a cara destruída. Com uma das pernas quebrada. Com os braços meio debilitados. O problema é que os carros caem. E na hora que eles vão sair andando para destruir o pé. Eles caem sendo uma bomba e morrem. Agora vai ser o final. Destruição final. Foi. Com tudo. Ó. Ó. Quase, mano. E esse caminhão? Esse caminhão tem uma bomba. Ah, ele tem o super nitro. Caminhonete nitro. Galera. Será que esse busão vai vencer? Não foi, mano. Será que é esse trator triturador que vai vencer? Vamos ver. Ele tem tudo para vencer, mano. Olha a força desse trator. Acelerou. Deu na cara. Nossa. Vai cair. Não caiu ainda. É agora. É agora, mano. Foi com tudo. Taca míssil. Vai cair ou não? Ainda não, mano. Agora vai ter que ser o tanque. Agora vai acabar. Galera, é o seguinte. Esse foi mais um react de Tiernal Comod. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreva no canal. Monstro roxo eliminado. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu. E tchau. 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 Tchau.